Quando a fundação diz que foi feito um estudo e que o resultado é esse, isso nos preocupa sobremaneira, porque o Paraopeba deságua no São Francisco e as águas do Paraopeba já estão contaminadas de metais pesados, inclusive com proibição para uso humano. Então, como o São Francisco recebe águas desse rio, aí nós estamos sim preocupados e queremos que esta casa, de forma imediata, tome uma providência no sentido de abrirmos essa discussão, esse diálogo com o governo e com a própria fundação, a própria ONG, que garante que foi feito um estudo e que já está sendo comprometido. A água do São Francisco. Então, nós estamos propondo um grande expediente, convidar o superintendente de meio ambiente, recursos hídricos, convidar a fundação e convidar o Ailton Rocha com a promotora Alana, que são pessoas e instituições responsáveis por essa questão do rio São Francisco, que são eles que conhecem com profundidade essa situação. Então, nós precisamos abrir essa discussão. Obrigado. Obrigado.